E agradeço a vocês, Ivan aqui falando. Eles dizem que você está em seu caminho para se tornar uma legenda de Wasteland. Vamos... Para mais uma gameplay, galera. Deixa eu ver o que está faltando aqui na bagaça. Se vocês estiverem gostando do vídeo aí, compartilha aí se puderem. Deixa aquele like. Comenta aí. E se inscreva para ajudar se puder. Não peguei ainda só para perder aqui? Como assim não peguei? Ah... Não, caraca, era o campus aqui, ó. Ah, tá. Eu fiz para publicar, né? Porque eu dei que faltar mais um só. Para assinar aí. E aparecer mais missão, pelo jeito. Vamos aqui. A habilidade para nós. Ótimo. Então ficou somente uma para fazer, galera. Para nós completar a missão aqui da... Ixi, mano. Aparece um monte de coisa da hora. Oh, vocês virem aqui para a sala de areia, mano. É muito louco. Fala sério, mano. Sério. A sala de areia é linda demais aqui. Esse jogo. Tá. Vou botar uma peça aqui. Uma sucata. O que mais é faltando aqui, galera? Ainda tá no rastreads se deixar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Essa é a parte de mim, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai ficar um ceguinho aqui do meu óculos. Vamos lá. 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 Vai lá aí, Pedrinho Vai lá, 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 Pedrinho Meu Deus, Pedrinho Vai lá, 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 Pedrinho Vai, Pedrinho O que é isso? Falei em trabalho I will nurse her back to health! We've grown, please! Please let us tear this unholiness down! Vou chocar mais fora na galera Valeu mano Agora galera aqui ó, tem até uns pontos lá Tá, cuidado lá Meu balão não já foi né Vou Cacete Cacete Agora Cacete 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 O que é isso? O que é isso? Ah, não é isso? Nossa! O que é isso? Como assim? Oxi O que é isso? Não, não é corretinha Vê? Como assim? Oh, sobre isso? Vê! Vou lá! Show. 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 Ui! Cadê o José? Cadê o José? A walking scout! Welcome! Ah, stop it! Where are you from? Oh, you win! Right back! Deixa eu ver galera, duas sucatas só, ou jogo? Tô esperando um infinito de sucata, só dois! Isso que é o quê? Ah, minha veia! Valeu pelo YouTube, até que foi alguém pensando em nós! Oi, sucata, sucata... Comida ainda não! Deve ter inimigo, calma aí... Calma aí... Meu irmão vai na fé! Não! Pega o negócio ali! Sobe, filho! Isso! É disso que eu tô falando! Nossa, não tenho vontade de ver agora! Não queria assistir! The Walking Dead, perto do Negan! Nossa senhora! Isso! Tchau! A conectar! Tchau! Tchau! Ocorro! Tchau! Você tem alguma coisa aí... Tchau! 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 Ah, que pena, acabou já, se ele comentar um negócio, né galera, vamos embora, acho que é aqui na drogas Você está longe de uma das suas longas voltas dentro do seu cérebro? Você está bem o suficiente para conduzir? Eu acho que eu estou, eu acho que é uma besteira, o cara sumiu galera, que pena, vamos para, a missão está aqui do lado, fechou, olha, tem um aqui agora, mudou para cá Ah, a terra é isolada, está aqui do lado, tá, calma, vamos no, aqui né, a cor está para cá? Não Não, vamos lá Não, vamos lá Ah, calma Vamos lá Aparando o carro Veja o Descanso Por favor, por favor. Ok. Ok. Tá bom. Intermarca. A gente não marca, tá aqui sim A gente vai de cima aqui Vamos lá. 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 Ui! Que susto! Eu acho que eu errei, seu pilantra! Só tem água aqui, calma ai! Não, 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 não! Opa! Nossa, está acabando os tempos! Já deu 40 minutos já! Vamos lá! 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 Vamos lá. Pelo amor de Deus. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.